Bom dia pessoal, hoje vamos ter exercício que só tem a ver com o elástico, como usar o elástico para certos exercícios? Siga nosso canal no YouTube Anset Fitness, antes vamos começar com o Squatch. Ok, já que fizemos com o Squatch, vamos fazer um pouco de Costa. Música 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 Mesma posição, ok, pois atentos. Música 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 perna agora o o o o o o o o o